Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo tenha. Olha, eu vou dar uma recomendação sobre o agachamento livre com barra nas costas. É uma recomendação, não é uma verdade absoluta. Não usem esse exercício como fonte de hipertrofia máxima, porque isso requer uma... não é aquelas séries até a falha absoluta, né? Isso requer uma grande exaustão, uma grande fadiga que pode prejudicar a técnica. E qualquer vacilo nesse tipo de exercício é muito perigoso. Usem outros exercícios para esse tipo de falha, de esgotamento, né? Algum tipo de leg press, a cadeia extensora, né? Tratem o agachamento livre com barra nas costas como um exercício funcional, né? Aquele trabalho de equilíbrio, postura, né? De trabalho coordenado de várias massas musculares, trabalhando de maneira coordenada frente a uma sobrecarga, tá? É uma recomendação minha. Não vacilem no agachamento não. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pelo carinho. Se gostou, dá um like nesse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, na descrição, minhas redes sociais e meu e-mail para trabalho de consultoria. Ótimo final de semana para todo mundo.